Hoje eu trago uma excelente dica pra você que quer o perfume feminino e jovial, o My Dream da RC Loja. E aqui a RC Loja traz uma fragrância de excelente qualidade. Ele sai com o frescor da flor de laranjeira e bergamota, junto com o floral da tuberosa e jasmin de ano. Na base ele traz baunilha de Madagascar, almíscar branco e cedro da Virgínia. E como eu disse, o My Dream é aquele perfume super feminino e jovial. Aqui reina a tuberosa de uma forma muito agradável e essa junção da tuberosa e baunilha traz um aspecto mais achicletado. E isso reforça o ar de jovialidade da fragrância. Sabe aquele perfume que a gente gosta bastante? Pois é, o My Dream é uma das melhores opções de fragrâncias que são muito parecidas com esse perfume. E o que me chamou muita atenção aqui no My Dream está no dulçor que a fragrância traz. Muitas vezes outras marcas costumam trazer perfumes que são parecidos com aquele outro, sabe? Mas tem muito dulçor. Aqui a RC Loja consegue trazer o dulçor de acordo com a sua inspiração. O My Dream é aquele perfume adocicado, floral, que pode ser usado como assinatura. Para quem gosta de fragrâncias, conserta o dulçor. Para você que vai sair para o trabalho e em seguida vai para algum evento. É um perfume muito gostoso, muito agradável. E para você que quer aproveitar o desconto de 15%, eu vou deixar o meu cupom NOVABELA15 válido em todo o site da RC Loja.